Oi gente, mais um super vídeo aqui no canal. O nosso tema de hoje é três acontecimentos que vão acontecer na sua vida nos próximos dias, tá? Opção número um é o cristal roxo, opção número dois é o cristal verde, opção número três é o cristal rosa, opção número quatro é o cristal da cor azul. Mentaliza a cor do cristal que você mais se identificar e vamos para mais uma tiragem aqui no canal. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, então adapte a sua situação, tá pessoal? Não esqueça de participar da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Eu sou o Cigano Igor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos lá? Três acontecimentos, tá? Que vão acontecer para você nos próximos dias. Mentaliza tudo aquilo que você deseja e vamos ver, tá? Se está entre um desses três acontecimentos aí para os próximos dias, tá bom? Gratidão a todos vocês. Vou começar com o cristal da cor roxa. Vamos ver aqui para você que escolheu a opção da cor roxa, quais são os três acontecimentos e o que que a espiritualidade quer te falar, né? Energia da mesa hoje é do seu José Pilintra. Coloque o seu nome nos comentários, coloque o nome das pessoas que você gosta, seus objetivos e traz para cá a sua energia. Vamos lá. Primeira revelação do primeiro acontecimento que vai acontecer na sua vida aí. Bom, aqui é falado o seguinte. Carta dois de ouros. Carta dois de ouros fala para a gente de possibilidade, tá? Nos próximos dias você vai ter a possibilidade de ter uma segunda chance ou de dar uma segunda chance, tá? Para uma situação que você quer. Para algumas pessoas é falado na área amorosa, para outras pessoas é na área profissional. Você vai ter a segunda chance de ter o emprego que você quer ou de dar oportunidade para quem você quer aí, tá? Na área amorosa. Então você adapta essas duas situações. Aqui é falado que por que você vai ter essa segunda chance? Porque você está levando a sua vida de uma forma errada, tá? Você não está no caminho certo. Seu caminho está um caminho aonde você está pisando em spins, tá? As coisas não estão dando certo. Você está infeliz ou infeliz. Você está realmente passando por situações que você não deveria passar. Aqui fala que você não está bem, está triste. Está realmente com uma energia negativa que está te atrapalhando nesse momento. Por isso, você deve permitir, você está querendo permitir que uma pessoa tenha uma segunda chance com você ou você mesmo gostaria de ter essa segunda chance com essa pessoa. E se o seu caso você quer uma segunda chance de emprego é porque você não está conseguindo arrumar no momento uma coisa melhor ou se arrependeu de ter perdido uma oportunidade. Aqui é falado que sim, essa segunda chance vai chegar para você. Vai te trazer sim a estabilidade que você tanto quer. É uma notícia boa, tá? Aqui fala... Primeiro eu vou falar na área da estabilidade financeira. É uma estabilidade financeira que chega realmente para tirar você dessa situação difícil que você está, trazendo uma abertura e possibilidade de prosperidade total, tá? Aqui fala de um equilíbrio que você vai ter na vida financeira que vai te fazer bem. Falando do amor. No amor vai ser uma segunda chance sim, tá? Vem aqui através de uma reconciliação com uma pessoa que você gosta. Ou até mesmo para você que estava conhecendo alguém, é uma segunda chance que você vai ter para poder investir nessa pessoa que você estava conhecendo. Até mesmo para quem não teve nada sério com essa pessoa, a pessoa sumiu ou você se afastou, haverá aí essa segunda chance. Então a primeira revelação falou aqui que você vai ter sim uma segunda chance para ter o que você queria, tá? E vem sucesso e estabilidade. Ou seja, a primeira revelação, a espiritualidade fala que você vai sim ter sucesso para ter uma segunda chance, uma segunda oportunidade, seja na situação que for, tá? Vai dar certo. Primeira revelação. Vamos para a segunda revelação do cristal da cor roxa. Segunda revelação para vocês aqui. Vai compartilhando o vídeo, né? Bom, a segunda revelação que a espiritualidade manda te dizer é que alguma coisa que você está planejando, tá? Uma coisa que você está planejando tem tudo para acontecer também. Por quê? Você hoje está com mais compreensão e está mais equilibrado para realizar uma coisa que você planeja, uma coisa que você deseja muito. E aqui fala de rapidez. Vai acontecer com rapidez nos próximos dias uma coisa que está na sua mente, que você planeja bastante, tá? Aqui parecia que nada acontecia, parecia que estava tudo parado, mas haverá essa movimentação com rapidez na situação que você quer. Cada pessoa que está vendo esse vídeo quer uma situação. Então por isso está saindo, que é uma coisa que está na sua mente, que você está planejando, você vai ter êxito nos próximos dias. Continua assim, não fala para ninguém e você verá que você vai conseguir sim, tá? Essa situação que você deseja. Seja o que for, você não fale para ninguém, continua aí no seu momento de reflexão, deixa na sua mente, não fala para ninguém que vai acontecer nos próximos dias. Cada pessoa é um objetivo diferente. A terceira revelação do cristal roxo. O que a espiritualidade vem te falar? Bom, a terceira revelação para você do cristal roxo é o seguinte. A espiritualidade fala para você que está se sentindo aí arrependido ou arrependida por alguma situação que você finalizou, seja no amor, no emprego, você agiu sem pensar, finalizou alguma coisa e você se arrependeu. A espiritualidade manda te dizer que ainda há tempo de você consertar. Por quê? Porque hoje você está vendo essa situação com outro ponto de vista. Você está vendo essa situação de uma outra forma. Se for no amor, essa pessoa também não te esquece de jeito nenhum. Se for na área financeira, você hoje está mais flexível, flexiva ou flexível para você conseguir solucionar essa situação. A carta do imperador fala que você vai poder corrigir essa situação. você pode ter certeza que se você usar o equilíbrio, você vai conseguir corrigir, seja lá qual for a situação. Tem gente aqui que era muito ciumenta ou é muito ciumenta ou ciumenta. Dá para a sua situação. Dá para corrigir. Tem gente aqui que agiu sem pensar. Dá para corrigir. Tem gente aqui que buscou orientação e vai corrigir alguma coisa que fez de errado, que está com uma energia de arrependimento. O mais legal aqui que a espiritualidade falou é que essas três coisas vão ser realizadas nos próximos dias. Aí você adapte a sua situação, que são muitas energias. Coloque o seu nome na corrente de oração. Coloque os seus pedidos, as suas afirmações por seu José Pelintra trazer para você tudo o que é seu por direito. Eu acredito, eu creio e eu aceito tudo o que a espiritualidade tem para me dar. Na descrição desse vídeo vai ter o link do vídeo da limpeza de 21 dias. Muita gente fazendo, muita gente conseguindo seus objetivos através desse link, dessa limpeza. É uma corrente que ajuda, pessoal. Entenda, você está pedindo para me fazer oração, você participa da oração, claro, mas faça você também para potencializar toda a energia, entendeu? Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, você pode escolher qualquer outra opção, tá? Ou participar da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. Está aí, está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá bom? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, e também temos agora ligação de vídeo. E esse mês, promoção das consultas completas. É só chamar aí no WhatsApp, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Cristal da cor verde. Vamos ver aqui três situações que vão acontecer para você nos próximos dias e nós vamos descobrir agora aqui, juntinhos. Energia da mesa do senhor José Pilintre. Salve a espiritualidade que vocês possam ter prosperidade, amor, felicidade. Gratidão a todos vocês. Vamos lá, para você que escolheu o cristal da cor verde. Vamos ver quais são as três revelações para você que escolheu o cristal da cor verde. Eu escolhi o azul. Primeira revelação para você que escolheu o cristal da cor verde. Dois de espadas. A primeira revelação para você é que você está com o coração ferido ou ferida, né? Você está sofrendo, você está no momento de nostalgia e momentos de dúvidas e indecisões. A espiritualidade fala para você o seguinte. É hora de você dar a volta por cima. Já está até passando do momento de você se levantar, tá? E com certeza passar por cima desses obstáculos. E a espiritualidade fala que nos próximos dias você vai fazer isso. É uma das melhores revelações. Por quê? Aqui está dizendo que você vai se reerguer, você vai se levantar diante de situações difíceis que você possa estar passando. Então, independente da sua situação, a espiritualidade fala que agora você vai se movimentar acreditando nos seus sentimentos, acreditando nas possibilidades, tá? Que você é uma pessoa que veio aqui nesse mundo para conseguir também seus objetivos. Você não é pior e nem melhor que ninguém. E agora você está com mais força, você está preparada ou preparada para poder dar a volta por cima. E aqui a espiritualidade fala que o seu momento de angústia, o seu momento de sofrimento está passando, tá? Seu lado racional está tomando conta e isso vai ser benéfico para você porque você vai conseguir sair de situações difíceis. Seja na área amorosa, na área da saúde, na área financeira. aqui aparece que nos próximos dias você vai estar dando a volta por cima. Por quê? Você não quer mais remar a sua vida de uma forma errada, você não quer mais conflitos, você não quer mais brigas, você não quer mais sofrimento. Pessoas que escolheram o montinho verde, a primeira revelação fala que você agora está em paz com você mesmo. Então agora você está preparado ou preparada para dar a volta por cima e atingir os seus objetivos. Porque você parece que acordou, você despertou para viver e não vai ficar nesse sofrimento. Primeira revelação. Segunda revelação do cristal verde. Bom, a segunda revelação do cristal verde, começamos aqui com o três de espadas. O três de espadas fala que com certeza, agora que você decidiu viver, você vai escolher uma direção e ao escolher a direção, você vai sair daquela energia de conflito, tá? E você vai ter um relacionamento sério. Para quem quer amor, vem aqui o dez de copas que fala final feliz do amor, fala de felicidade, de amor e de plenitude. Então aqui, gente, você saindo de um momento de tristeza para atingir seu objetivo. Seu objetivo. Aqui é um novo amor para quem quer novo amor ou até mesmo uma reconciliação para quem quer essa reconciliação. Mas o mais importante é que você vai conquistar a felicidade afetiva. Tudo aquilo que você tanto quer na área amorosa, sim, você vai conseguir. E é uma das revelações que a espiritualidade traz para você. Final feliz no amor. Fala que você encerrou um ciclo de tristeza, de fracasso, de arrependimentos, de mágoa, de nostalgia. E agora vai se iniciar um novo ciclo, onde você vai conseguir um relacionamento bom. Muitos de vocês estão iniciando uma amizade que vai virar relacionamento. outros de vocês estão sofrendo porque querem uma reconciliação. E aqui fala você quer, você vai ter. A espiritualidade vai te dar esse presente. Seu José Pilinto está falando para você. Sete de ouros. Sete de ouros fala de trabalho, dedicação, superação de obstáculo. Tudo aquilo que você está fazendo. Você está superando uma dor que você está passando. você está superando uma mágoa, você está superando problemas que foram jogados nos seus caminhos, na sua vida. Você está superando e por isso você vai alcançar o objetivo que você tem que é ter a sua família, ter seu objetivo, ter sua vida, ter a sua vida amorosa resolvida. Terceira revelação para você do cristal da cor verde. Vai compartilhando, vai deixando o seu like aí. A terceira revelação para você. Bom, começamos aqui com o cinco de ouros. O cinco de ouros fala, você vê que as três revelações estão muito ligadas, né, cara? As três revelações falam que, para quem quer reconciliação, essa pessoa que se afastou vai voltar para os seus caminhos sim, tá? Ou, para você que não quer essa pessoa do passado, você vai superar essa pessoa. Por mais que seja uma relação kármica, por mais ligações que você tem, às vezes as pessoas não entendem. O fato de ser kármico não quer dizer que você tem que ficar com a pessoa, tá, gente? Nem tudo que é karma quer dizer que você tem que seguir, tá? É karma, mas o karma também é cortado. O karma, você paga ele de uma certa forma, você tem um determinado tempo, tá? Para você seguir aquele karma ou até mesmo você consegue tirar essa energia do karma dos seus caminhos, tá bom? Claro que vai ter gente que vai contestar, mas já foi comprovado isso, tá bom? Então, não é porque é uma energia de karma que quer dizer que tem que ficar na sua vida, tá? Então, o que fala aqui? Você vai se despertar nos próximos dias, vai ter objetividade e vai conseguir o seu relacionamento. Se é com o passado, você vai ter. Se é com o futuro amor que você deseja, você também vai ter. Você vai equilibrar a situação e você vai fazer a sua escolha. Oportunidade de melhora está sendo falada aqui para você que você vai ter. Você vai ter a possibilidade de escolher, tá? fazer as coisas diferentes, seguir um novo caminho ou até mesmo seguir o mesmo caminho. Cada um é dono do seu destino. Eu estou trazendo para você a revelação que vai ficar nas suas mãos o controle da sua vida novamente. Você vai ter a oportunidade de ter algo novo ou de continuar com a situação velha. Você vai dar uma segunda chance e você vai ter essa pessoa novamente. Aí, a escolha é sua. Eu sou só um mensageiro. Para muitos de vocês, a amizade que você está tendo com alguém vai virar um relacionamento. Essa foi a revelação que o Sr. José Pelinta trouxe para o cristal verde. Se você achou que não tem nada a ver com você, é um direito seu, tá bom? assista a outro montinho. Ou participe das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp 21-98-655-67-76. Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio, ligação de vídeo. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Coloque o seu nome, suas iniciais aí, tá? Cristal verde. Lembrando a vocês também que vou deixar um vídeo na descrição da limpeza de 21 dias. Ou você faz essa oração durante 21 dias, ou escuta ela durante 21 dias e você vai ver um milagre acontecendo, tá bom? Eu sou o Cigano Igor. Gratidão a todos vocês por estarem aqui em mais um vídeo. Vamos ver aqui o cristal rosa três situações que vão se realizar na sua vida nos próximos dias. O tarô responde, o tarô revela para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva. Muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve, infelizmente, né? Mas tá bom. Fala para mim de onde você está falando. Vamos ver aqui. Opa! Deixa eu cortar aqui. Cristal da cor rosa. Três revelações que vão acontecer na sua vida nos próximos dias. Bom, a primeira revelação para o cristal rosa começamos com o rei de copas. Só isso, né? O rei de copas fala aqui que você vai curar o seu coração por algum tipo de trauma que você passou no seu passado aí, tá? Tem gente aqui que tem algum tipo de trauma, tem uma lembrança que não consegue esquecer. Isso vai ser curado. Você vai ter agora o controle do seu lado emocional. Você vai ter capacidade agora de resolver qualquer tipo de problema que apareça envolvendo o seu emocional. ou seja, você está mais equilibrado. A primeira revelação fala também na carta oito de ouros que você é uma pessoa que agora vai começar a colher muitas situações favoráveis. Você está no caminho certo para alcançar seus objetivos, tá? Aqui fala que você trabalhou muito, se dedicou muito e agora você vai colher situações que vão te trazer prosperidade. Principalmente na área financeira. se você está investindo ou investindo em alguma coisa seja casa seja investimentos financeiros não importa. Você vai começar a colher benefícios, tá? Eu vejo aí você conseguindo algo que você deseja muito. E isso aí não demora, tá? Entenda aqui você vai ter prosperidade financeira. E na área do amor você vai ter o desejo realizado na área do amor. Muitos de vocês estão no relacionamento que vai ter uma melhora outros vão conseguir um relacionamento melhor, tá? Vem aí um relacionamento vem aí um novo amor vem momentos favoráveis no amor também para você. E aqui fala que seus planos agora também vão dar certo. Aqui entenda o que vai ser falado. Só evite briga evite cobrança desnecessária, tá? Não seja ciumento não seja ciumenta não arrume confusão à toa não brigue à toa você está num momento maravilhoso e nenhuma energia pode atrapalhar essa energia maravilhosa que você está. Dois de paus fala de paixão no ar para você fala de ferida no coração que você já curou como eu acabei de falar e fala de relacionamentos sérios envolvimentos sérios chegando para você aí. Se você está no relacionamento vem oportunidade maravilhosa desse relacionamento ficar ainda melhor tá bom? É a primeira revelação para você revelação muito serena revelação muito equilibrada a que fala que você realmente agora está pronto para ter a prosperidade merecida. Segunda revelação do cristal rosa a segunda revelação do cristal rosa começamos aqui com dois de espadas que fala que você agora está com o coração e a mente não estão de acordo porque agora você está mais racional você se curou de algum tipo de trauma como eu falei e agora você vibra mais no racional você não deixa o coração falar primeiro agora sua mente comanda o seu coração pelo menos no momento e com isso você vai ter sucesso você vai ter aí boas comunicações você vai ter mais equilíbrio você vai ter você vai conversar mais entendeu você vai se comunicar mais e com isso você vai ficar mais atrativo a oportunidades de crescimento de planejamento você não vai fazer sem pensar agora você vai fazer as coisas pensando primeiro o lado racional vai tomar conta e por isso você não vai quebrar mais a cara por isso vem essa energia de total equilíbrio por isso que eu falo que agora você está mais preparado mais preparada para determinadas situações e para você que alguém se separou de você se separou pela mente não foi falta de amor a pessoa se separou porque não pensou direito no momento se separou mas haverá uma reparação isso é para quem está afastado de alguém para quem não está afastado de ninguém aqui fala que você está realmente mais ligado à espiritualidade e vejo você se distanciando de pessoas negativas pessoas que não te levam a lugar nenhum muito legal essa revelação também provando aqui que você está realmente mais equilibrado mais equilibrada eu acho que eu só falei duas revelações ou foram três revelações para azul bom eu não sei agora eu fiz confusão aqui mas dependente disso você que escolheu aqui o cristal rosa se eu fiz duas revelações você me perdoa porque realmente eu me perdi aqui que eu tive que olhar o telefone aqui mas você que está vendo aqui esse vídeo eu vou deixar um link de uma corrente de 21 dias você faça essa corrente para a sua energia melhorar ainda mais e aguarde as coisas boas que vai acontecer muito rápido para você do cristal rosa coloque o seu nome na corrente de oração coloque os seus pedidos coloque os pedidos que você quer para as pessoas que você ama também tá bom que quem ama quando você ajuda você também é ajudado quero lembrar vocês da promoção de 5 perguntas o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado via gravação de áudio gravação de vídeo ligação de áudio e ligação de vídeo e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá bom quero mandar um beijo para minha bruxa minha amiga Keiza Renata beijão no coração pessoal ó pessoas que escolheram esse montinho azul aí são pessoas que são fortes espiritualmente são pessoas que vão ser surpreendidas em poucos dias não é porque eu escolhi não tá gente agora é com o e-mail que eu escolhi aqui mas é porque saiu a carta aqui mostrando três fatos que vão acontecer na sua vida nos próximos dias eu sou o Cigano Igor compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like bom vamos lá primeira situação aqui para o diamante azul as de espadas o as de espadas fala de novas presta atenção fala de recomeço novas oportunidades com mais clareza com uma visão melhor fala de triunfo tá mas também fala que você vai realizar uma coisa que você está desejando muito é uma coisa que você é obcecado para ter ou para fazer ou uma pessoa que você é obcecado por essa pessoa você não esquece esse ser humano de jeito nenhum você quer muito essa pessoa fala de oportunidades com essa pessoa ou oportunidade de você ter um algo material que você quer muito tá vem acontecendo aqui por quê o as fala de inícios o as fala o as fala de reinício o as fala de recomeço então o que eu estou dizendo para vocês muitos de vocês após uma conversa franca com alguém que você deseja muito vocês vão ter aí uma vitória tá outros querem uma compra um exemplo um carro uma casa algo que você quer muito algo que você é muito apegado a essa ideia você vai ter essa oportunidade tá muitos de vocês vão ter encontros íntimos aí com a pessoa que você tanto deseja que você tanto quer aquela pessoa que você é obcecado aquela pessoa que você tem uma paixão muito forte se prepara ai de paus que fala o que muito desejo no ar fala de clareza fala 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 de desejo fala de aventura paixão sexualidade no ar que revelação quente é essa hein gente rapaz eu escolhi essa mas eu estou devagarzinho não é isso não cristal da cor azul segunda revelação para vocês vamos ver aqui a segunda revelação para vocês do cristal azul dois de paus que fala o que de paixão no ar fala de desejo confirmando a primeira revelação dois de ouros que fala também de que possibilidades de você fazer as coisas diferentes de segunda chance você está mais flexível está mais flexível e agora eu vejo você pensando mais antes de agir e dando até possibilidade segunda chance para pessoas que erraram com você que se afastaram ou para pessoas que querem te conhecer melhor eu vejo você mais flexível aqui o cristal azul fala muito de amor de desejos fala muito do lado carnal tá gente e também fala aqui da espiritualidade que você está muito ligado ao seu lado espiritual tá o que eu posso fazer o que eu posso falar desculpa a sua intuição vai estar muito forte tá nos próximos dias use a sabedoria você vai ser avisada ou avisado de alguma situação que vai te trazer muita felicidade para quem quer gravidez você vai ser mãe ou você vai ser pai a espiritualidade manda te dizer isso e aqui fala também de uma pessoa que tem sentimento verdadeiro por você se declarando vamos para a terceira revelação aqui do cigano Igor para você com a força do seu José Pilintra eita rapaz a terceira revelação que eu tenho para vocês 10 de ouro concretização material olha que está junto com a primeira revelação você que quer comprar alguma coisa quer vender alguma coisa é uma ideia que você está muito apegado você vai conseguir isso aí nos próximos dias tá gente estabilidade máxima chegando ah Igor quer amor chance no amor chance de um novo amor ah eu quero o amor do passado reconciliação você vai ter a pessoa que você quer com muita estabilidade com muito desejo vocês escolheram esse montinho aqui estão de parabéns eu também escolhi né agora eu posso falar movimentação sexual da pessoa que você deseja pessoas novas te conhecendo te desejando muito te querendo eita rapaz está bom demais o negócio aqui então acredita no que o cigano está dizendo essa energia que seu Zé trouxe para você coloque nos comentários o que você achou coloque o nome das pessoas que você gosta lembrando vou deixar o link do vídeo na descrição da limpeza de 21 dias faça ou escute essa oração por 21 dias e você verá o milagre da espiritualidade um beijo no coração de todos compartilhe esse vídeo se inscreva no canal e deixe seu like e aí